Se Ando Cheio Se perco o frio, me obstrua Se me arruinei, reconstrua Se sou um fruto, me rua Se vira um muro, me rua Se te machuco, me doa Se sou futuro, evolua Você que me continua Você que me continua Você que me continua Se eu não crescer, me destrua Se obcecar, me distraia Se me ganhar, distribua Se me perder, subtraia Se estou no céu, me abençoe Se eu sou seu, me possua Se dou um duro, me sui Se sou tão puro, me polua Você que me continua Você que me continua Você que me continua Se eu não crescer, se eu não crescer Se eu não crescer, se eu não crescer Se sou voraz, me sacer Se for demais, atendo Se eu sustruí Se fico atrás, atendo Se faço, me sustrui Se estou em paz, tumultui Se eu agonio, me alivi Se me entendiu, me derrua Se te bloqueio, desvio Se tom recheio, usufrua Você que me continua 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 Você que me continua